Amar o corpo de uma mulher é descobrir o seu próprio corpo. Amar a soberania da deusa, brincando nas grinaldas feitas de amores perfeitos, entre a fraternidade do amor, a doçura dos lábios na primavera desta juventude, as mãos descendo as lágrimas das alegrias e dos ardores. Deus, queridas magas, ensinem-me este corpo, arrasem esta brandura.